Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Chegou a hora de nós viajar Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Chegou a hora de nós viajar Eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra fazer, fazer o Tuchihara Eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra fazer, fazer o Tuchihara Pois no meio se arrepia, tá sentando um milagre Visitando a terra boa, fazer o Tuchihara Eu vou pra lá Eu vou pra fazer, fazer o Tuchihara Eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra fazer, fazer o Tuchihara Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Chegou a hora de nós viajar Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Chegou a hora de nós viajar Eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra fazer, fazer o Tuchihara Pois no meio se arrepia, tá sentando um milagre Visitando a terra boa, fazer o Tuchihara Traz a sanfonda, ia-ia, traz os alunos pra cá Eu vou pra lá Mas eu falo que é o meio Que vão pra prazer Do Pai de Cinturão Mas eu falo que é o meio Que vão pra prazer Do Pai de Cinturão Mas eu falo que é o meio Que vão pra prazer